As polícias do Brasil e do Uruguai investigam a execução de um traficante internacional de drogas no Rio Grande do Sul. Esse é o momento da execução de um perigoso traficante na fronteira do Brasil com o Uruguai. As câmeras de segurança registram quando um motoqueiro para ao lado da caminhonete branca e dispara sete vezes. O motorista do veículo era o uruguaio Rodrigo Gabriel Fontana Ferreira, conhecido como El Loli. Ele foi atingido na cabeça e morreu na hora. O crime aconteceu no dia 20 de julho em frente a uma churrascaria em Santana do Livramento, cidade do Rio Grande do Sul, que faz fronteira com o município de Rivera, no Uruguai. A polícia encontrou a moto do assassino totalmente queimada a poucos quilômetros dali. Sabido é que quando integrantes dos grupos delictivos adquirem um alto nível de exposição, eventualmente participam em algum tipo, por exemplo, de pérdida de cargamentos ou o que for, o próprio grupo delictivo a veces se encarga de tomar medidas que lamentablemente chegam a eliminá-los. Rodrigo El Loli era um velho conhecido das autoridades policiais da América do Sul. Ele havia sido preso em 2021 por tráfico de drogas e armas na mesma cidade brasileira em que foi executado. Acabou extraditado para o Uruguai, mas foi solto em fevereiro deste ano. Segundo este promotor de justiça, El Loli teve participação no atentado ao prédio da Brigada Antidrogas da Polícia, quatro anos atrás, e nas ameaças à promotora Mônica Ferreiro, que trabalha contra o crime organizado. O que sim posso lhe dizer é que a nosso juiz ficou claramente estabelecida a vinculação desta pessoa com o grupo que se autoatribuiu a participação tanto no atentado à Brigada como nas respectivas ameaças que lhe brindaram à FIIs. Acupava ou acupou em distintos procedimentos que habriam afetado a este grupo. O traficante morto era apontado como um dos fundadores do PCU, o primeiro cartel uruguaio, principal organização criminosa do país vizinho e sócio de Sebastián Marcé, considerado um dos maiores narcotraficantes do continente e procurado pela Interpol. O assassinato de Rodrigo El Loli foi mais uma baixa no grupo comandado por Marcé. Nos últimos sete meses, dois familiares do traficante foram presos. No fim do ano passado, a Polícia Federal Brasileira prendeu Diego Nicolás Marcé, irmão de Sebastián, em um condomínio de luxo em Foz do Iguaçu, no Paraná. Segundo as investigações, Diego veio ao Brasil para acompanhar o nascimento do filho. Ele era considerado o homem de confiança do irmão e ajudava a movimentar grandes quantidades de cocaína entre a Bolívia e o Paraguai. Há duas semanas, a esposa de Marcé, Janina Garcia Troche, também foi presa no aeroporto de Madrid, na Espanha, quando voltava de uma viagem a Dubai. Ela tinha um mandado de prisão da justiça paraguaia, acusada de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Obrigado. Obrigado.